Na internet o que mais tem é mentira e coisa inventada. E a primeira impressão quando você vê um cara de motocicleta surfando numa onda no Havaí é que é uma montagem, só que dessa vez não era. O motociclista australiano Robert Madison, o Madhu, adaptou o ski sobre as rodas da sua moto e com um pneu traseiro especialmente projetado ele conseguiu andar, ou rodar, sobre a água. Mais do que isso, ele conseguiu surfar. É claro que não foi tão fácil quanto parece. A empreitada demandou vários testes e muitas falhas, incluindo vários tombos e algumas afundadas, já que a moto tem que manter uma velocidade razoável para flutuar. Robert também não é um motociclista qualquer. Ele é o recordista mundial de salto em distância com motocicleta, ele saltou 107 metros e um dos melhores FMX ou FMX de todos os tempos. Algumas de suas façanhas foram saltar de uma rampa para cima do Arco do Triunfo e depois sobre o canal de Corino, na Grécia. E você está acompanhando aí o vídeo que foi postado no canal DC Shoes, que é um canal de uma marca que faz calçados para skate, snowboard e outros tipos de esporte. E você está acompanhando aí o vídeo que foi postado no canal DC Shoes, E você está acompanhando aí o vídeo que foi postado no canal DC Shoes, É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima notícia da semana. Valeu!